Boa noite, meu irmão e minha irmã. Gostaria de convidar você, neste momento, a orar comigo. Peço a você que, neste momento, procure um lugar onde você possa ficar sozinho, em paz e na presença viva do nosso Deus. Agora que você está neste lugar, acalme o seu coração, aquiete-se, fique em silêncio. Sinta a presença de Deus neste momento. Agora eu convido você a respirar profundamente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Agora, meu irmão e minha irmã, imagine, pela fé, Jesus aproximando-se de você. Olha como ele é lindo. Chegue-se a ele. Abrace Jesus. Fale para ele o quanto ele é importante na sua vida. Esse momento é muito especial, meu irmão e minha irmã. Veja pela fé. Olha como é maravilhoso estar na presença de Jesus. Se você quiser, chore aos pés dele. Agradeça por tudo o que ele é na sua vida e por tudo o que ele tem feito. Peça perdão dos seus pecados e peça a ele sabedoria, entendimento e discernimento. Agora, meu irmão e minha irmã, fique na presença de Jesus por um momento. Vou dar um tempo a você. Agora, meu irmão e minha irmã, depois de você ter passado esse tempo com Jesus, ore comigo assim. Assumimos a nossa vitória. Pai querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E ainda, o Senhor nos colocou nas regiões celestiais, conforme diz na sua palavra, em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Na sua palavra ainda diz, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isto quer dizer, Senhor, que estamos onde todas as outras bênçãos estão. Em função do Senhor já ter nos abençoado, essas bênçãos se manifestarão agora em nossa vida. As nossas finanças vão mudar, porque elas vão manifestar as bênçãos. O nosso corpo vai expressar essas bênçãos através da saúde. A nossa vida sentimental será maravilhosa, porque através disso as bênçãos nesta área irão se manifestar. Foi-nos dado todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito, Pai. Obrigado porque somos muito abençoados. Jesus, Jesus, Jesus amado, o Senhor é tão bom. Obrigado por nos abençoar. Em função do que o Senhor fez, morrendo por nós naquele madeiro, é isso que nós vamos experimentar. Em função a tudo o que o Senhor fez, rejeitamos tudo o que seja oposto. Pedimos apenas uma coisa a ti, mais do Espírito de revelação, de entendimento e de sabedoria, para conhecê-lo cada dia mais. Que nós entendamos profundamente a nova aliança que se concretizou com sua morte e ressurreição, Jesus. Nos apropriamos de todas as bênçãos já concedidas para nós, através do mistério da redenção. Peço a ti que vá de encontro a cada lar, que o seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Que todos os meus irmãos e irmãs recebam todas as graças já entregues por ti, Pai. Oro pelos meus irmãos e irmãs, para que com suas gloriosas riquezas, Pai, o Senhor os fortaleça no íntimo, no profundo, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que eles, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas, através de atos, palavras, omissões, pela falta de perdão, pela nossa falta de fé. Enfim, por tudo que desagrada a ti, Senhor. Nos apropriamos da tua misericórdia que se renova todos os dias. Neste momento, gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, neste momento em que a alma de muitos dos meus irmãos e irmãs está perturbada, diante de tantos problemas que parecem não ter solução, nós colocamos a nossa esperança em ti. Assumimos, meu Pai, o controle da nossa vida no nome de Jesus e permitimos que o Espírito Santo nos conduza aos caminhos que desejas. Lute por nós, Espírito Santo, porque somos impotentes para vencer esta batalha sem a sua ajuda. Pai, não perderemos a esperança de dias melhores. Deixamos de confiar em nós mesmos e confiamos inteiramente no seu poder que habita em nós. Na sua palavra em 2 Cronicas, capítulo 20, versículos de 15 a 17, diz Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Que palavra maravilhosa, paizinho. Nesta passagem o Senhor falou para aquele povo não temer, não se assustar, pois a peleja era sua, Pai. Hoje vivemos na nova aliança e não temeremos verdadeiramente, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tomamos nossa posição de permanecermos em Jesus e entrar no seu descanso. Estaremos contigo continuamente e permaneceremos com os olhos fixos na sua face e esperando o seu direcionamento através do seu Santo Espírito. Pai, nos comprometemos a obedecê-lo com relação ao direcionamento que o Senhor nos dará, por mais que seja incompreensível ao nosso entendimento. O Senhor sabe o que é melhor e qual o caminho mais seguro que devemos percorrer. Muitos de nós, Pai, depois que entregamos nossas vidas a Ti, enfrentamos dificuldades e às vezes até perseguições. Muitos estão desanimados e querendo até mesmo desistir. Mas, Senhor, nós temos uma aliança contigo. Jesus é o nosso Senhor e Salvador e o buscamos com todo o nosso coração. Esta é a postura que assumiremos diante das lutas. Nos colocaremos de pé, olharemos para Ti e não para a multidão de problemas que se lançam sobre nós. E assim vamos assumir a nossa vitória. Obrigado, Senhor, por tanto zelo e amor, por tudo o que és em nossa vida e por tudo o que recebemos de Ti todos os dias, sem ao menos merecer. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Obrigado.